Música 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 Salve galera, mais um vídeo aqui E eu vou tirar um game com o Leandro Vou intimar ele, que eu vou ganhar dele Sem certeza, valendo açaí O que? O que? Se ela ganhar eu pago um açaí nesse vídeo Ele já tá devendo do vídeo Não, não tô não Ó, é o seguinte Pra dar peso nesse game Ela vai poder puxar duas vezes a manobra Tanto pra puxar a manobra Quanto pra tentar a manobra que eu acertar Então, ela tem duas chances pra dar um peso no game Então vamos tirar o Joaquim Po Não, você começa porque ela é mulher por meio das damas Então ela começa Será que eu sou mulher? Não sei, minha mãe nunca me falou zoeira Música Música Ó, tentou uma vez, ela pode tentar mais uma vez aí no fake clip Vai lá Nossa, não bateu o fake Música 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 O que foi isso, mano? O que eu tô fazendo da minha vida? Tô desvantagem Música Música She got me tied down Cause she's a pro now Hey now She got me tied down Cause she's a pro now Hey now She got me tied down Cause she's a pro now Hey now A Fia mandou na casa do pai You're a pro now Ay I'm still out of red Man, I've still got my letters I'm still out of red I haven't been out of red Actually out of red You're right You've got me back I'm still out of red I'm still out of red Look at that You're out of red I'm still out of red Just like this I'll show you Cara, eu vou tomar lambreta nessa fita, hein, mano? Você é louco? Eu tenho que pagar ela sair. Vou ter que pagar ela sair ainda. Não me dei bem nessa ideia, não, hein? Hoje não é dia pra mim eu não fazer solo não, por que eu escolhi fazer esse game? Vai, deixa eu acertar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Saiu, mano, sei o que tá acontecendo hoje. Tchau, tchau. E agora? Ah, agora eu ganhei um açaí, galera. De lambreta ganha mais com a creche? É, ganha um açaí com Nutella. Ganha condimento. O que é isso? Condimento, como vai em cima das coisas assim, né? Mano, não acredito, eu errei tudo, velho. Ganhei um Playstation 4 dele também. Então, dá hora, Leandro. Você quer uma revanche, qualquer coisa? O vídeo ficou curto, né? Ficou muito curto. Teve nem graça. Acabou muito rápido, mano. Vai, revanche no mesmo vídeo. Eu ganhei. Ah, você começa, né? Sem repetir manobra, galera. Sem repetir manobra, vai. O que eu vou mandar agora?